E aí galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de EAFC24 pra vocês, mais um episódio aqui da nossa série 100 FC Points de primeiro dono. E vocês lembram que no fim do episódio passado, depois da gente ter aberto o pack de 750 mil com coins, a gente ficou com a duplicada inegociável do Giacomakis aqui, Infi. E o único lugar que tem pra mandar um Infi que a gente possa mandar de maneira, assim, ok, é num player pick e party bag que veio. É um time 8-4 com Infi e um time 8-5. A gente teve que, inclusive, comprar um 8-4 aqui porque a gente limpou todos os 8-4 do clube. E aí tinha essa dupla, eu não consigo abrir pack, então a gente comprou a 2.300 moedas, tá? Vamos fazer esse primeiro time, no limite mesmo, e aí tem mais um time 85, que é caro, assim, eles encareceram esse DME por causa de um a mais de over e uma escolha a menos. Não faz muito sentido, mas por ser primeiro dono e por ser algo pra gente mandar forragens baixas, que a gente acaba farmando infinitamente, talvez valha a pena a gente arriscar agora. Quem não faz primeiro dono, acho que vale é passar longe desse DME, tá? E vamos abrir o Ouro Prime pequeno de atletas, que é o pack do próprio time que a gente acabou de fazer. 83! E aí, Fê Alemão, salve, bom dia! E aí o Otávio vai pra lista e a gente aproveita e vê se tem algo que deixou de ser dupe aqui da lista. Vamos abrir agora o primeiro dos dois packs de 51 jogadores que a gente gerou com duas duplicadas que a gente tirou lá no pack de 750 mil. O primeiro deles... E aí, João, bom dia! Vini Júnior concorrendo a POTM. 1,84, 1,83, 1,82. Tá. Aí a gente aperta o quadrado aqui e manda esse cara pra lista, esse cara pra lista, esse cara pra lista, esse cara pra lista, esse cara pra... Opa! Os cinco são negociáveis, GG! E vamos abrir agora o outro pack de 51 jogadores também, vamos lá! Vamos lá! Double andador? Não. Mas tá bom, porque a gente mandou um 8,9 e voltou um 8,7 e mais um monte de coisa, tá GG. Nossa, essa música é insana, né, chat? Olha lá, veio o inf dupe também, o Lidong. Que a gente não tem onde mandar, porque ele é inegociável, eu acho, né? É. Ué, não tem onde mandar inf, galera. Não tem. Vai ter que mandar como 85 ouro mesmo em DME. O Molina e o Fabián Ruiz, a gente vai terminar já o Player Pick e Party Bag, tá? Tudo primeiro dono, tudo inegociável e... O informe nós vamos dar com Excel e o YouTube, vamos recuperar quando der 15 horas pra mandar no DME de Icon, no Player Pick de Ídolo que renova hoje, beleza? Porque a gente tem recuperação, então pra não liberar ele como um ouro 85 e fazer uso aí desse informe, a gente gasta uma recuperação. A gente tem quatro recuperações e vai ter cinco nos próximos dias, então tá GG. E o que que vem no Player Pick e Party Bag pra nós? Oh, o Incunco 90! Valeu a pena o time 85 e um time 84, hein, chat? Ele não entra no time, mas é uma boa carta. Ele é um pouco menos de 100 mil. A carta dele é 5 barra 4, média média. Um playstyle plus de técnica. Beleza, foi mais uma forragemzinha 90 aí e quicksell no Lidong. A gente abriu os packs e mandou já os ouros no Melhoria de Criação, o que fez a gente progredir, tá? Então, primeiro de tudo, esse login diário a gente vai pegar mais um pack que a gente vai abrir, beleza? O Especialista de Jogos Diários mais um dia, vai ter um 4,84 mais. O Melhoria de Criação, um pack 2,84 e o Kuit. Obrigado, Calzinho, pelos 20 meses, então o Kuit vai chegar pra nós também. Bem-vindo aí ao clube, essa forragem 87 que nós vamos mandar em algum DM. É, aba temporada, objetivos diários foram feitos também. E no progresso de temporadas a gente tá chegando aqui no nível 9, pra depois chegar no Beleirin 89. E eu vou abrir aqui esse 4,84 mais agora com vocês. Acho que esse cara a gente tem negociável no clube, tá? Então, apesar dele ser uma dupe, o que tem no clube vai pra lista, e é o Opere. 8,5, 8,5, 8,4. E aí o grande Opere fica aqui descansando por enquanto. É, mas é hoje que atualiza, né? Tá no dia certo ainda, mano. 2,84 mais. É toda quarta-feira, se não me engano, viu, meu parceiro? Esses DMA, esses packs são muito mentirosos, né, mano? Eu acho que umas 3 horas, viu, Francisco? Pra carregar tudo, mano. Acho que é mais ou menos isso, tá? E 2,83 mais. Pelo menos não veio 2,83, GG. E no primeiro dos Melhorias de Criação que a gente abriu, já veio o Bruno Fernandes. E nós vamos mandar ele num pack de troca, pra fazer mais melhoria de criação. Porque, por enquanto, a gente não tem onde mandar 88. No time 85 do 20, 82, mais 88 eu acho muito. Então, ele vai num troca, num pack de 27 jogadores. A gente fez um primeiro Team of the Week no dia de hoje. Pusquê? Pusquê vem infinitas dupes. E a gente tinha duas cartas ouro raro, menos de 81 de over no clube, inegociável. A gente abriu uma melhoria de criação, veio uma das duas que a gente tinha, que é o Boanga. Mesmo jogo tendo, tipo, 300 cartas ouro raro que pode vir. 77 mais. Aí a gente, mano, não tem problema não. A IAzinha força as dupes, a gente não dá com o Excel. A gente gera mais recurso, como geramos aqui o Raman. Negociável aqui, meus amigos! Eu nem lembrava que esse cara tava nos packs. Forragem. Mas é negociável, porque ele veio no pack de um dos times de mais um Team of the Week, né? Legal. Ele é 11 mil. Mais um Team of the Week aqui com duplicada e negociável do Unao. Mandar ele pro clube e abrir esse player pick. Eu já perdi as contas, mas a gente deve ter feito centenas e centenas de player pick de infe esse ano no FIFA, viu? O Grimaldo se palha é um pouquinho mais raro que essa Comete aqui. Então eu vou escolher ele. 87 de Overbomb. Vamos fazer o primeiro dos 20 e 82 mais. Com muito custo aqui saiu um time 85 farmado, né? Porque os packs do Melhoria de Criação não vieram tanta coisa assim. Tudo primeiro dono, tudo inegociável no limite isso aqui. Bora lá, 20 e 82 mais, chat. Rolfo, eu quero Double Andador. Porra! 1,87 só. Perdemos forragem pra variar, né? Esse 28 e 2 mais não vale a pena definitivamente, mano. Só primeiro dono mesmo pela chance de tirar alguma coisa, viu? Vamos fazer mais um aqui, galera. Infelizmente teve que usar o 88. Se tirar o 88, a 88, a pop. Mesmo mandando o Bellingham aqui no lugar de 83, não dá. Então ela tem que ir. Mas beleza. Vamos ver se nesse a gente pelo menos recupera aqui o que a gente mandou. Ou tira alguma coisa legal. Ele tirou o Ronaldinho eletrizante também. Pois é, mano. Olha lá, é especial, hein? É o Sorlotti. Acho que a gente tem ele já, né? Vai no pack de 51 jogadores, chat? Porque ele é 89. Pô, bom, né? A gente mandou um 88. Como a gente já tem ele, ele vira uma troca. E aí a gente vê o que a gente faz com as outras dupes aqui. Na verdade, como o Sorlotti que a gente tinha era negociável, aí ele foi pra lista e o inegociável foi pro clube. A gente vai fazer o último aqui, mandando mais um 88. Não tem jeito de conseguir esse time 85. Vamos ver se vai valer a pena igual o último pack. Bora, último dos 20 e 82 mais, chat. Tem que guardar. Ixi, eu esqueci. Ah, não, não. Na verdade, o 82 aqui tem que ir num outro DME, né? Tá. 20 e 82 mais agora, bora. DUMBANDADOR! VAMO! Lucy Brose e quem? A Blaze é um site de jogos única e exclusivamente para maiores de 18 anos que se você for jogar, você deve jogar com responsabilidade, sabendo que a qualquer momento você pode ganhar, mas também pode perder. Então, jogue sempre com responsabilidade, apenas se você for maior de 18 anos. Usando o código Pelegrino ou link que tá aqui na descrição do vídeo, você pode ter até mil reais de bônus de depósito e 40 rodadas grátis nos jogos originais da Blaze. Você pode depositar e retirar seus ganhos via Pix. As retiradas são rápidas e a Blaze pode ser acessada tanto pelo navegador quanto pelo dispositivo móvel. E também há suporte 24 horas disponível em caso de dúvidas. O jogo que eu vou mostrar pra vocês é o Mines. Eu coloco uma quantia e determino a quantidade de minas. Quanto mais minas, melhores os multiplicadores, porém mais difícil de você não cair numa mina, de você achar um diamante que vai te dar um multiplicador. Eu vou começar... Então, se eu conseguir encontrar um diamante no meio de 10 minas aqui das 25 casas, eu vou conseguir um multiplicador de 1,556. Encontrei. Eu posso continuar e tentar achar um segundo diamante e ir pro multiplicador de 2,667. Encontrei. Eu poderia sair agora com esse multiplicador de 2,667 em cima da quantia que eu coloquei ou continuar. Mas, como o multiplicador está bom, eu vou fazer a retirada. 2,67 de multiplicador. E aqui mostrou onde estavam as 10 minas e onde estavam todos os diamantes. Mais uma vez, eu queria frisar com vocês. Se você for menor de idade, não jogue em hipótese alguma. É apenas para maiores de 18 anos. E se você for jogar, jogue sempre com responsabilidade, sabendo que você pode ganhar ou perder a qualquer momento. E para ter o bônus de boas-vindas, você pode utilizar o código PELEGRINO ou o link que está aqui na descrição do vídeo, que vai te levar direto para o site da Blaze. Lá você vai ter mais informações de como criar sua conta. 88 e 87. Foi um pouco mais ali do que a gente mandou, mas... Elas por elas, praticamente, né? Mas veio quatro andadores aqui, hein? 88, 87, 87, 86, 85. Bão demais, viu? Aí a gente aperta o quadrado aqui. E somente a Manum é inegociável. E Manum a gente mandou em mais o Team of the Week, aqui duplicada inegociável. Beleza, chat? 88 aqui, milim Covid Saved. Farm OP, viu? Farm OP demais. O primeiro Player Pick 85+, nós vamos fazer com 285, 384 e o resto 83, tudo inegociável. E aí, Matheus? Salve, bom dia! Vamos ver o que vem nesse Player Pick aqui, galera. Pelo menos subimos. 285, 384 e 683 para um 86. E aí nós vamos fazer no outro Player Pick 85+, a combinação 286 e 983. São 283 negociáveis, o resto das nove cartas ali, tudo inegociável, tá? E vamos ver o que vem. Nunca joguei, viu, dudes? Não penso não, mano. Bom, agora sim, nós tiramos o 89, que é dupe inegociável. E nós vamos abrir o pack de 51 jogadores, porque ele é inegociável. Aí, pack de 51 jogadores. Opa, ela é especial! Boa, 88! Olha lá! É uma dupe também? Vai virar um pack de 27 jogadores, porque ele é 88. Ah não, ele é 89! Mandamos o 89, voltou o 89, que vai gerar mais um pack. Uau! Isso não é bom, chat? Eu achava que ele era 88, não sei por quê. Tudo que isso aqui é que a gente ganhou, ganhou gratuitamente. Tchiii! Tchiii! E vamos abrir agora mais um, então, de 51 jogadores, que eu acho que vai vir outro 89. Que hoje nós estamos no colo. Não. Quem que é? Ah, é Roran. É 86, não é mal. E Pickford e Van de Beek foram mandados em mais um Team of the Week 83+, Pô, enquanto a gente tá farmando 88 aqui, tá top demais, viu? Esse farming aqui é o melhor pra forragem, de verdade, porque tu manda 185, 284, 483, 682 e 981, você tem dois packs negociáveis de volta, e a gente tira muitos 87, 88, 89, né? Acaba sendo um dos melhores farming, mano. Olha lá, no Melhoria de Criação tiramos a Diane 89, fazia muito tempo que a gente não tirava ela, viu, em pack. Continuamos aqui o grind do Melhoria de Criação e chegamos no pack 1080, que a gente vai poder abrir agora, tá? Então, já concluímos aqui esse Melhoria de Criação 68 vezes das 150, estamos chegando aí na metadinha. Tá bom, não estamos forçando a barra, né? E 10,80 a mais? Não, é andador, né? Eu tinha que ter esperado que pode ser double, vacilei. Ô, destaquado, valeu pelos 12, irmão? Mas é um andador só, tá bom. 1,86 num packzinho lixo desse. E aí o Morata vai pra lista. Nós vamos fazer uma combinação aqui de 85, 483, o S82, tudo inegociável, pelo Harit 88. Bora, Pelé. Mais um Tamo Junto. Valeu, Bernal, tamo junto. Obrigado aí pelo apoio. Só pra gente subir, obrigado pelo... Ô, Admin! Dá pra fazer com muitos 83. Os Team of the Week ou outros DM tem muito não sei ok fazer. Manda um salve pro Triângulo Mineiro. Salve aí pro Triângulo Mineiro. Obrigado pelo Live Pix, Admin. Cara, é... Team of the Week, sim. A gente tá fazendo um monte. E se você conseguir entubar em algum time 84 desse DM é 100 jogadores, né? Que tem ouro, prata e broto. Também serve, beleza? Vamos fazer o DM aqui de 100 jogadores. O pack de 100 jogadores, né? São dois times 8x4. A gente vai aproveitar aqui esse pé de um INF. Vamos usar um INF 88. E aí a gente completa com um 8x4 e o resto 8x3 que a gente tem primeiro dono. Porque nossos recursos estão acabando. O farming tá muito ruim, né? Então... A gente vai precisar ver o que a gente vai fazer aqui. Aí o segundo time aqui do 84... Do 100 jogadores, time 84. Tudo primeiro dono, tudo inegociável também. Beleza? E a gente vai abrir esse pack eletro e vamos ver qual que é desse DM é. O mercado tá meio que em pandemônio, YouTube. Por isso que a gente tá tentando fazer de uma maneira que a gente não cumpre nada agora. Porque inflacionou muito 8x4, 8x5. Que a gente tá precisando pros DMs, né? Então, eletro pequeno de atletas negociável. Beleza? Tudo isso vai pro clube. Tô na internet da Claro aqui. É pra mexer nos menus. E aí o pack de 100 atletas. O que que vem pra nós? O que que vem pra nós? O que que vem pra nós? Double Andador da Sandra Panhos? Pata merda, mano. Só ela. Voltou um dos 87 que a gente mandou. A gente mandou um ou dois, né? Acho que um. São 10 itens duplicados. Aí veio umas cartas que a gente vai usar em farm. Os prata também nós vamos usar pra farmar, sem dúvida. E os bronze nós vamos usar pra farmar também. Vamos apertar aqui o quadrado e ver o que que é negociável. E deixar na lista. Ele tá trocando. Negociável, 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 negociável. Somente o de Marco é inegociável. Vamos começar agora mais um player pick de ídolo 88+, sem bêbado. Primeiro time 85 tá feito aí com tudo primeiro dono, tudo inegociável. É bem puxado esse ídolo aqui. Nós vamos fazer o possível pra mandar só forragem de 89 pra baixo. E continuar poupando aqueles monte, monte, monte de forragem 90 a mais. Que a gente tá guardando pra um DM. É grande mesmo, de verdade. Um jogador pica. Mais um time aqui. 87 foi feito. Vamos mandar o Coates que não upa mais. E o Figo, né? Que a gente tirou em repeteco. E aí o Minicovite sabe. A gente comprou 3,83 aqui, tá galera? 900 moedas pra completar esse time e deixar no limite. O resto tudo primeiro dono nesse time 87 com o INF. Olha lá o especial negociável que veio nos packs. Ele vale alguma coisa, chat ou não? 88 é negociável. GG. Veio nesse pack desse time que a gente acabou de fazer. Top demais. E a gente já mandou ele inegociável em DME que a gente tinha tirado ele outro dia, tá? Ele é forragem, né? Como vocês podem ver. Então a gente vai mandar esses dois caras aqui pra lista. Vamos fazer agora esse time 88 usando apenas 89 menos. Cartas que podem voltar, né? Cartas que estão no clube aí pra serem usadas mesmo, beleza? O Harit que a gente acabou de fazer por forragem. Isso aqui tá no limite. Não dá pra descer mais nada. Então o time 88 feito. A gente vai fazer o último time mandando 3,89 e 1,88 aqui. E aí mandando um negociável que é o Casemiro 89, tá? E a gente comprou 83 a 900 moedas de novo, beleza? Ah, o Ramos, ele vai se salvar. O Cantona não vai porque a gente não vai mais usar ele. Ele jogou 210 jogos, tá? E não tem chance no time há muito tempo. Então não tem por que ficar segurando. O resto é tranquilo também. E esses caras, eles não upam mais, tá, galera? O Acunha e o Molina não tem mais chance de upgrade. Por isso que a gente tá mandando eles, beleza? Vamos lá. Agora é a hora. Será que vai dar bom? Será que não vai dar bom? É muita grana que custa esse Icon. E tudo tá aqui representado nessa chance. Bora. Já sabia, já, mano. Nem sei porque eu perco tempo, mano. De verdade. E é isso então, né, galera? Obrigado aí pelo carinho de todos. E em mais um vídeo do Rumo à Glória, tamo junto. Acredite nos seus sonhos e nunca desista. E um abraço do Pelegrino. E um abraço do Pelegrino.